Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Kel Braga, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos aprender detalhadamente a como cortar a unha postiça. Muitos de vocês me perguntam com muita frequência qual o melhor cortador. Se pode cortar com tesoura, se pode cortar com cortador comum, esses assim, ou se realmente precisa comprar um cortador guilhotina. Gente, um cortador guilhotina como esse aqui custa em média 10 reais em lojinhas de cosméticos, em lojinhas de farmácia também se encontra. Tem os mais caros, né, que são de outras marcas, com uma qualidade talvez melhor. Mas gente, esse aqui, meu, tem 8 anos que eu uso ele, é o mesmo, nunca precisei amolar nada e é o que eu uso, é o que me supri todas as minhas necessidades. Então assim, se você não tem condições de comprar ou não acha, você pode estar comprando também no site da Shopee. Vou deixar algum vendedor, algum link de alguma cortador guilhotina aqui na descrição pra vocês, né, tá achando, avaliando o preço. E vou mostrar também como se corta com guilhotina e como corta com o cortador comum de unha. Gente, nunca, nunca corte com tesoura, é muito ruim cortar com tesoura, mastiga a unha, mastiga e pode ficar muito feio, ficar horrível, estragar a sua aplicação porque você cortou com tesoura. Então, tesoura, esquece. É melhor você arriscar cortando com um cortador normal de unha do que com tesoura. Pra quem não viu o vídeo, vou deixar também aqui no link na descrição, na caixinha de descrição, as unhas que eu tô usando agora, essas unhas aqui que eu acabei de aplicar, foi um comparativo entre essas duas marcas aqui, da caixinha azul e da DayZ. As duas são transparentes e comprei na Shopee, vou deixar também na descrição direitinho, o link dos vendedores e vamos lá pra cortar essas unhas. Eu mostrei também no vídeo anterior sobre isso aqui que aconteceu, eu expliquei direitinho, que uma mão eu consegui fazer perfeitinha, sem nenhuma bolha e a outra. Então, os motivos pelo qual eu sou a unha tá assim, se quiser saber, vai clicar lá no link direitinho, você vai descobrir. Vamos lá. Primeiro, vamos usar a guilhotina, que é a que eu mais amo na vida, que é a minha companheirinha de sempre. Eu vou cortar, não vou deixar compridona não, vou cortar bem menor, mas olha só, como é a posição? A posição correta, pra você não se machucar, não se ferir ao cortar a postiça, é enfiando o dedo aqui nessa parte curvadinha aqui, né, que tem essa entradinha aqui, e a parte da guilhotina, a parte da lâmina tem que ficar ao contrário, você não pode cortar assim, porque se você quiser uma unha muito curtinha, se você quiser cortar assim, por exemplo, ah, eu quero só deixar uma unha curtinha. Quando você apertar, olha aqui, ó, a guilhotina vai tá muito próximo ao seu dedo, pode acontecer de se machucar. Então, ó, é sempre ao contrário, você enfia ao contrário da lâmina, ajusta o tamanho que você quer, e corta. Ela corta muito rápido, né, ela simplesmente, é, leva a unha pra longe, ó. Agora, com o cortador de unha comum, como que você vai fazer pra cortar? Você não pode, muita gente faz assim, ó, vou cortar aqui o dedinho pra vocês verem. Muita gente faz assim, corta aqui, ou corta assim, tenta cortar tudo da mesma maneira, da mesma, de uma vezada só, isso não é ruim, porque pode acabar trincando a unha. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um piquezinho de um lado, ó, deu um piquezinho de um lado, e do outro lado, na mesma direção, você vai fazer o mesmo piquezinho, ó, pronto. Aí, você vai botar a unha pra cima e pra baixo, e a unha sai. Esta é a maneira correta de você cortar com um cortador simples, tá vendo? Você não precisa também ter um cortador milhotina. Aí, você vai pegar uma lixinha, e vai ajustar do jeitinho que você quer. Só mesmo, meu filho tá aqui jogando videogame, né, jogando, jogando no computador do lado da gravação, né, saem uns tiros aí, é ele jogando Roblox aqui. É, aí, ó, tá vendo? Você pode lixar, fazer o jeitinho que você quer, mas, porque quando você corta, a unha fica muito, a unha fica muito pontiaguda, fica muito aqui cortante, então, se você não der uma leve lixadinha aqui, vai ficar ruim, tá? Vai acabar cortando aí o marido, cortando as crianças, machucando o petzinho. Então, ó, então, pra entender de novo, ó, vamos lá, recapitulando. A unha cortada com o cortador comum, esse aqui, vou cortar outro aqui pra vocês verem. É um lado e depois o outro, ó. Cortar aqui, ó. Já tá vindo muito, é só um pouquinho, ó. Um piquezinho aqui, na mesma direção, um piquezinho do outro lado. Olha como ficou. Aí você levanta a unha pra cima, e quando põe pra baixo, ela já quebra. Eita, não quebrou. Ó, tá vendo? Se não quebrar, faz pra cima e pra baixo. Igual latinha de refrigerante, que a gente estiver tentando tirar o anel da latinha, então, aí acaba saindo, ó. Aí você ajusta com a lixinha. Não sei se eu falei no começo do vídeo, mas recapitulando aqui, caso eu tenha falado. Gente, a cola que eu usei foi essa aqui, da Super Cola Artesanato. Essa cola aqui é bem rapidinha, ela é bem, tem viscosidade também, igual a que eu amo de paixão, que é essa aqui da Tecbond. Minha já tá toda zoadinha o papel, gente. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como ela é. É a Tecbond Viscosidade 3. Eu gosto de trabalhar com essa cola, porque ela é lenta, ela não atrapalha na aplicação, ela não escorre. Então, pra mim, é a melhor da vida. Mas a que eu apliquei foi esta aqui, porque eu vou tirar essas unhas daqui uns dois a três dias, e ela é bem melhor pra retirar na água morninha. Já tem vídeo também aqui no canal mostrando como retirar as unhas postiças. É só clicar também no link que eu vou deixar na descrição. Terminado de cortar aqui com vocês, eu vou colocar aqui, vou cortar o restante com a guilhotina. Já ficou bem explicadinho, né, como fazer com o cortador comum. Viu como não tem mistério? É facinho, você pode sim cortar aí com o seu cortador normal. Não precisa investir agora, se não puder, não quiser, numa unha, numa, num cortador guilhotina. Ó, bem rapidinho, ele é bem mais rápido, né, pra cortar, mas o efeito é a mesma coisa. Então, gente, o vídeo foi esse, bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês como você também pode estar cortando a sua unha postiça aí sem estar com um cortador guilhotina. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E big beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!